Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, abono de R$ 1.045 tem uma grande vantagem para você. O abono de R$ 1.045 também tem uma grande vantagem em cima do 14º salário. Você sabe que vantagem é essa? Que pode afetar você, você que está assistindo esse vídeo. Então fica até o final que eu vou explicar o que é essa grande vantagem, o que é esse projeto de R$ 1.045, que é um abono que você vai receber. E se você vai receber mesmo, é isso que eu vou falar nesse vídeo. Então acompanha, que eu tenho certeza que vai ser importante. Mas deixa eu me apresentar aqui, porque eu sei que sempre tem pessoas novas aqui no canal. Eu me chamo João Adolfo de Souza, eu sou especialista em crédito consignado. E através desse canal, eu venho trazendo as novidades, as informações para aposentados, para pensionistas, para servidores federais, deixando a par o que está acontecendo, falando a verdade e trazendo isso à tona. E hoje é exatamente sobre isso que eu vou falar. E se você quer realmente ficar atento às novidades, parar aí de ficar perdendo dinheiro por falta de informação, ter os seus direitos escritos e bem descritos, aqui é o canal certo. Então se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai estar muito bem servido aqui comigo. Que você e várias pessoas aí me apelidaram de Super João. Eu estou aqui para passar tudo isso para vocês. Então o que é esse abono de R$ 1.045 para aposentados e pensionistas? Da onde surgiu esse projeto? Qual é a grande vantagem? Vamos lá então. Esse projeto de lei, o número dele é o 4644-2020. E gostaria aqui de até dar os parabéns, com certeza, para a deputada Sâmia Bonfim. Ela é do Partido Pessoal. Aqui não me interessa o Partido, mas eu estou falando aqui porque a Sâmia, ela teve uma atitude bonita de criar um projeto diferenciado também. Esse abono de R$ 1.045, ele tem essa grande vantagem. Mas eu preciso enaltecer, porque o Brasil precisa. O Brasil merece pessoas que nem ela. Porque nós temos que trazer mais projetos que beneficiam as pessoas mais sensíveis, as pessoas mais fragilizadas com a pandemia e com a situação econômica que o Brasil está. Porque eu sei que você é aposentado, você é pensionista e está passando por dificuldades financeiras muito grandes. Porque hoje, se você analisar o seu salário, que é R$ 1.045, você pensa junto comigo aqui e me diga. Escreve aqui no comentário se eu tenho razão ou não. Você tem esse salário aí. Tem que pagar uma cesta básica. Uma cesta básica hoje custa mais da metade do seu salário. Custa em média R$ 600. Um estudo recente mostrou que a média de custo de preço no Brasil dá cesta básica. E gente, vou deixar bem claro aqui para vocês. A cesta básica já tem o nome de básica, porque tem que comprar só o básico. Só para você sobreviver. Por que eu estou falando isso? Porque hoje você está só sobrevivendo. E eu quero aqui nesse canal que você não só sobreviva, mas que você viva e prospere. É exatamente isso que eu quero deixar bem descrito aqui. Você tem que comprar arroz, você tem que comprar feijão, você tem que comprar óleo de cozinha, tudo bem. Mas isso é o básico. E aí, sobra menos da metade do seu salário e você ainda paga aluguel. Então, meus parabéns. O meu like aqui vai para você, porque você merece os parabéns de conseguir viver com isso. E os meus parabéns também vai para essa deputada aí. Eu espero que esse vídeo chegue até a deputada. Essa é meus parabéns. Porque é de pessoas que nem ela. Esse tipo de projeto tem que acontecer mais. Não interessa que muitos não se tornem realidade, mas quanto mais pessoas nós tivermos aqui nesse Brasil, desse jeito, pensando nas pessoas que construíram esse Brasil, que tantos anos trabalharam, aí sim, aí a gente vai para frente. Porque agora chegou a vez dessas pessoas aí, porque aqui eu defendo com unhas e dentes. Porque isso eu aprendi na minha casa. Primeiro os mais velhos. E os benefícios têm que começar a chegar. E a grande vantagem desse benefício ter R$ 1.045,00 em cima do 14º salário, eu não sei se ele vai se tornar uma realidade. O projeto de lei, o 4644-2020, a deputada. Eu não sei. Mas a grande vantagem é porque ela não esqueceu de ninguém. Ou seja, ela beneficiou a todos. Aposentados, pensionistas do INSS, os BPC. Quem são os BPC? Que se vier o 14º, os BPC já não recebem. E isso me preocupa muito, porque os BPC é o benefício de prestação continuada. E, minha gente, a gente não pode esquecer de ninguém. Já pensou se você tem 10 filhos e você dá para 6 filhos um presente ou alguma coisa que eles tanto querem, e 4 você deixa 100. E muito mais que 4 são as pessoas do BPC, que são pessoas do benefício de prestação continuada, que têm deficiência. Ou seja, quem sabe, elas sejam as pessoas que mais têm necessidade de todas. E deixá-las de fora por quê? Eu te pergunto, por que deixá-las fora do 14º salário? Então, eu não sei se você sabia da existência desse abono, que também pode se tornar uma realidade. E eu estou aqui para te falar a verdade, que esse projeto também existe. Eu estou aqui para parabenizar aquelas pessoas, deputados e senadores, que tentam fazer a coisa acontecer, que às vezes são travados, às vezes são barrados por outras pessoas que pensam em outros projetos. O que eu não tenho nada contra aqui. Auxílio emergencial que vem acontecendo, vem ajudando muito. Mas está chegando a hora e já passou da hora, na minha opinião. Não sei se você concorda, mas comenta aqui nesse vídeo se você concorda comigo. Já passou da hora do benefício começar a chegar para os mais velhos, para aquele público aí que é realmente sensível, debilitado. Quem sabe muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui são aposentados por invalidez, que já sofreram um acidente, sofreram alguma coisa que são inválidos, não podem mais fazer nada. E o auxílio emergencial vem para pessoas que ainda têm condições de fazer alguma coisa. Eu já digo aqui, eu não tenho nada contra, mas pode ir lá no sinal, vender bala, vender chiclé, pode se virar. E agora o aposentado, pensionista que está com dificuldades, tem dores todos os dias, ou está inválido por algum acidente que não teve culpa nenhuma. Como que ficam as pessoas, o BPC, que tem essas necessidades aí, não podemos deixar ninguém de fora. E a deputada não esqueceu de ninguém. Então parabéns, deputada, por esse projeto. Eu espero que um dia você venha aqui no canal. Eu quero ver pessoas que nem você, deputadas, senadores, que façam isso acontecer. Além do BPC, ela colocou vários outros. Então o projeto dela chega para o benefício de renda mensal vitalícia, que também tem dificuldades, que precisa muito disso. Eu sei que esse projeto dela ficou um custo orçamentário bem grande também. São 60 bilhões. Mas eu não me interesso o quanto dinheiro, porque eu sei, eu já coloquei aqui, já citei com conhecimento várias fontes que o governo federal tem para usar dinheiro. Porque eu tenho certeza que se fosse para eles lá outro benefício, alguma coisa assim, aí ele geria e o dinheiro aparece. E nós estamos aqui para estarmos unidos. Eu quero te pedir para você se inscrever aqui nesse canal. E se você está gostando, mas gostando mesmo do que eu estou falando, solta o like aqui, repassa para as outras pessoas, porque isso vai ser importante. Porque a hora já chegou. E a hora é agora. Porque o momento é agora. E quando eu digo agora, dali a dois segundos já não é mais agora. Já passou. E como eu estou dizendo, já passou o tempo dos benefícios estar chegando. E eu cada vez fico mais preocupado com você que é aposentado, com você que é pensionista, pela situação que você está passando. Porque aqui na nossa empresa, na região financeira, mais de 500 pessoas ligam por dia para pegar informações, inclusive para pegar empréstimo. Porque eu não fico feliz com isso. Porque significa que a situação financeira está difícil. E eu quero desejar para você que você nunca precise de um consignado. Porque isso também diminuiu o seu pagamento. Mas muitas vezes, hoje, o consignado é o recurso mais barato que o aposentado e que o pensionista tem. Mas se os benefícios começarem a chegar para você, você começar a ganhar mais, ter verdadeiramente mais benefícios na sua vida, você não vai precisar mais empréstimo. Já pensou aqui? Você que está assistindo esse vídeo, nunca mais precisar do empréstimo consignado. Ter uma vida melhor, um amanhã melhor, um respeito maior, um salário digno. É exatamente por isso que eu luto nesse canal. Eu não sei se você gosta do que eu estou falando. Mas eu quero essa realidade. Quem gosta aqui, vai soltando o like. Que vai ser importante aqui para esse YouTube aqui, que você está assistindo. Fazer o que eu estou fazendo aqui. Mostrar para as outras pessoas o que já devia estar fazendo também os canais de televisão. Mas vocês sabem por que os canais de televisão não falam isso. Porque não dá audiência. Ou seja, não dá dinheiro. Eles não se interessam mais por você, que já trabalhou tantos anos aí na sociedade. Pagou tanto imposto. Quanta coisa você já pagou aí de imposto para o governo federal. Ou seja lá o tipo de imposto que você fez. E agora esse dinheiro tem que começar a voltar. Porque agora você vivendo na miséria. Vivendo com um salário desse tamanhinho aí. Que eu já falei. Meus parabéns para você. Você é mágico. Consegui sobreviver. E eu quero que você viva. Eu quero que você prospere. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho